Bebrei o teu prato, tranquei o meu quarto, Bibi teu licor, já arrumei a sala, Já fiz tua mala, pus no corredor, Eu limpei a minha vida, Te tirei do meu corpo, Te tirei da entrada. Eu limpei a minha vida, O senhor me mostra aquela. Eu quero essa, por favor. Begina, calma. Calma, Begina. Begina, me dá isso aí. Me dá isso aqui, Begina. Meu Deus. Begina. Pai, Begina. Jesus, me dá isso aí. Eu tenho que ficar do teu lado, mamãe. Eu, o Ciro. Oh, mãe. Eu, o Ciro. Eu, o Ciro. Eu, o Ciro. Uma cena de novela minha que eu vou contar para vocês, porque toda vez que vocês assistirem uma novela do Carlos Lombardi, tem essa cena, é uma homenagem a mim, vocês já devem ter visto em todas. Ele adora e ele repete em todas as novelas dele. Para gozar, é assim. Acabava o capítulo, foi em Carmen. Então, a mulher descobriu que estava sendo traída pelo marido. Os dois estavam no quarto e ela deu aquele grito, disse uma frase de efeito, achei pouco. Muita gente já tinha terminado o capítulo assim, a gente ia na manchete, conquistando a audiência. Tinha que ter coisas espetaculares para as pessoas virem no dia seguinte. Aí, o que eu fiz? Ela estava à distância com a seta de mim. Ela abriu uma gaveta, pegou um revólver, deu seis tiros nele. Você só viu o revólver. No capítulo seguinte, não pegou nenhum. 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 E o Lombardi faz essa cena sempre, em homenagem a mim. Mas isso é folhetinho. Todo mundo foi ver. É? 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 Obrigado.